CAPÍTULO 2º DO PATRIMÔNIO Artigo 64. O patrimônio do CREFUNZE barra MS compreenderá I. Seus bens móveis e imóveis II. Os saldos positivos da execução do orçamento III. Os prêmios recebidos em caráter definitivo Parágrafo único. Nenhum bem patrimonial poderá ser vendido ou penhorado para suprir déficit financeiro, sem a aprovação dos votos de 2.3 de seus membros efetivos eleitos. Parágrafo único. Legenda Adriana Zanotto